Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia! Hoje é 9 de abril de 2019 e estamos de volta começando o dia de terça-feira trazendo informações pra vocês. E olha, vamos começar hoje com notícias boas, não sei daqui pra frente, mas a primeira notícia de hoje é ótima, é maravilhosa, é sobre o nosso presidente, claro. O cara deu uma entrevista, gente, maravilhosa à Jovem Pan. O entrevistador, cara, foi uma das melhores entrevistas que eu já vi que o Bolsonaro deu. Não pela parte do Bolsonaro, não. Eu falo pela parte do entrevistador. O cara fez uma entrevista imparcial, sem aquela coisinha da síndrome da Miriam Leitão, sabe? Que fica jogando aquelas casquinhas de banana, pra ver se pega o cara aqui e acolá no erro. Sem aquela, sabe? Sem aquela intenção de tentar denegrir a imagem. E sim com a intenção de trazer realmente a informação. E eu achei muito bacana. Se inscreve no canal, compartilha aquele já bacana. Vamos conhecer essa entrevista, comenta, compartilha, dá o like. Gente, vocês estão dando like e não tá ficando. Então vocês fazem o seguinte, vocês apertam o botão do like, tá? Não se preocupem. Deixa o like aí. Depois vocês saem do vídeo e entram de novo e veem se o like apareceu, beleza? Que tá com essa frescura. Ou então, vocês dão like e não descem logo lá pra os comentários. Se for fazer um comentário, se for ver algum, né? Espera um pouquinho o vídeo passar aí, pelo menos uns dois minutos, mais ou menos. Aí depois vocês descem. Que tá com essa frescura, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas enfim, vamos lá. Aperta aí, fica junto. Vamos à matéria, beleza? Fala o presidente sem pegadinhas e sem maledicências. Gente, tem o vídeo da entrevista nessa matéria aqui que eu tô lendo. Eu vou deixar o link dela na descrição e se eu fosse você, eu assistiria. Não vou passar aqui na televisão pra vocês, porque infelizmente é muito tempo de entrevista. Mas vale a pena você assistir. Então tá na descrição desse vídeo o link da matéria com a entrevista. Belezinha? Vamos à matéria. Como é bom saber que o que nós, o povo, falamos é levado em conta e ponderado pelo presidente da república. Sempre dissemos que ele tem que se comunicar mais ao país, de forma mais profícua. Eu mesmo, mais radical com o assunto, cheguei a sugerir que ele usasse os canais abertos na televisão para esclarecer a população sobre as coisas relacionadas ao governo. E nesta segunda-feira, oito, o presidente, certamente acatando a sugestão da população, concedeu uma longa entrevista ao jornalista Augusto Nunes, transmitida ao vivo pela Jovem Pan. Uma entrevista ótima, com bastante desenvoltura, no qual o entrevistador deixou o entrevistado bem à vontade, sem pegadinhas e maledicências e sem interrupções. Prestem atenção nisso aqui, gente, porque é bacana isso. O cara fez uma entrevista com o nosso presidente, com o Bolsonaro, deixou de lado aquele viés da esquerda de querer ficar pegando o cara no erro, de ficar jogando casquinha de banana, de ficar criticando, ah, mas isso, mas e aquilo? E no tempo passado? E no tempo de... E por que Cabral? E por que não sei o que? E os índios? E blá blá blá... Não, o cara não, o cara foi extremamente direto ao ponto. Qual é o ponto? O povo, a eleição passou, o povo quer saber o que o presidente está fazendo, e o que tem o presidente para oferecer ao nosso país, os projetos, o que passa, é isso que o povo quer saber. E foi isso que o cara fez. Uma entrevista maravilhosa, vamos lá. O presidente falou sobre tudo, desde índios e agricultura até as relações com Israel e o mundo. Olha só que bacana, gente. Você pega aí entrevistas do Bolsonaro com Miriam Leitão e outros aí da esquerda, meu, só vê os caras detonando. Você pega essa entrevista aqui, o cara conseguiu falar de tudo. De tudo o que interessa para o país. Bom, sobretudo desde índios e agricultura até as relações com Israel e o mundo árabe, passando pela relação do executivo com a Câmara na reforma da Previdência e pela avaliação de Bolsonaro a respeito dos próprios ministros. Foi uma, digamos, prestação de contas dos 100 dias de governo. Uma bela entrevista, típica de um estadista. Parabéns ao Augusto Nunes. Muito boa essa entrevista sua. Deixa eu pular aqui, pular aqui. Mas o melhor mesmo foi ver o presidente da república lutando ao vivo... Espera aí, li errado. Mas o melhor mesmo foi ver o presidente da república lutando ao vivo a guerra cultural, ao dizer que é instigado pelo competente entrevistador Augusto Nunes, que jogou a isca na pergunta, que é a razão pela qual a grande imprensa não noticia ações exitosas do governo, como os recentes leilões dos aeroportos. Deve-se provavelmente ao fato de não terem sido renovados os contratos de publicidade das empresas públicas e o repasse da verba da SECOM. Ou seja, o comentário está dizendo o seguinte, que eles não estão publicando os feitos de Bolsonaro justamente porque, como o Bolsonaro fechou a torneirinha do dinheiro que ia pra eles, que estava correndo à vontade no tempo de Lula, né, gente? 40 milhões Lula e Dilma gastaram com imprensa. Pra vocês terem uma ideia, 40 milhões. Continua. Nesse momento o presidente justificou, opa, peraí, neste momento o presidente justificou também a forte oposição que a classe artística faz a seu governo pela reformulação que ele implementou na Lei Rouanet, que agora tem um piso de 60 milhões de reais, com limite de 1 milhão de reais por projeto, dizendo que tem aí artista reclamando de ser apenas 1 milhão. Era exatamente o que tinha que ser dito pelo presidente da república. Sem grosserias, sem caneladas, como ele mesmo disse, deixou claro, de forma objetiva é clara, que secou a fonte para a mídia tradicional e a classe artística, que vão ter que aprender a se virar sem dinheiro público. Muito bem, palmas pra Bolsonaro, gente. Chega do nosso dinheiro estar correndo na mão dessa mídia mentirosa que a gente paga pra mentir pra gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Aqui. Pula isso aqui, pula isso aqui. O recado, e vão colocar mais ainda as barbas de... Aqui, desculpa. Errei aqui. Aqui sim. Aí, muito bem. Tenho certeza que os veículos de comunicação que insistem em tentar sabotar o governo entenderam o recado, e vão colocar mais ainda as barbas de molho. Ponto para Jair Bolsonaro, ponto para o governo e ponto, principalmente, para a sociedade de bem. Se essas entrevistas forem concedidas mais esporadicamente, de forma pontual, sempre que houver alguma coisa importante a ser dita, a desmoralização dos marxistas culturais vai ser total e completa. Vai ser um expurgo na mídia e na cultura, mas, obviamente, o contra-ataque virá. Prepare-se para ver, a partir de amanhã, todos os veículos de comunicação falando mal da entrevista, apontando fatos distorcidos e descontextualizados, e debochando, como sempre, do que Jair Bolsonaro falou. Bom, aqui tem o... aí entramos na parte do vídeo, são duas horas de entrevistas, vou deixar o vídeo da entrevista do Bolsonaro aqui no canal para vocês, tá? Tá no link na descrição, vou colocar, vocês assistam, se puderem, e vai valer a pena, porque eu assisti e é muito bom. Vocês vão ver, gente, o que é uma entrevista de verdade, né? Uma coisa é uma entrevista e outra coisa é um ataque de entrevista, de repórteres, né? Hoje nós... o que nós hoje temos que visar? É o governo, é o andamento do Brasil, é o crescimento do país. São coisas que nós devemos nos focar. O que a mídia esquerdista está focando hoje? A mídia esquerdista está focando hoje, para vocês terem uma ideia, enquanto eu vou falar com vocês aqui, eu vou até dar uma entradinha aqui no outro site, que é um site de esquerda, para ver se tem alguma coisa para a gente, para a gente ver sobre esse assunto. Eu vou entrar aqui ao vivo e é colorido, né? Deixa eu ver aqui, enquanto eu vou falando. Bom, deixa eu ver aqui, nada... deixa eu ver... também nada. Também nada, também nada... é, não... aqui não tem nada não. Bom, depois eu vou dar uma olhadinha com mais calma aqui, porque tem muita coisa aqui, só não sei se... Bolsonaro e Maia participam, Bolsonaro e Zagueira... não, ainda não tem. Mas eu vou dar uma pensada direitinho para vocês verem aqui. Gente, a questão é o seguinte, o que é uma entrevista de verdade e o que não é uma entrevista de verdade? Essa entrevista do Augusto Nunes foi ótima, porque foi direto ao ponto, foi direto ao foco, aquilo que nós queremos saber, o que interessa para o Brasil. Já falei para vocês, a política acabou. O mal da esquerda é que para eles a política não acabou. E isso está ferrando com eles, porque eles estão comprando uma briga que, na verdade, eles mesmo estão se destruindo. Quando você vê uma mídia, um jornal, que traz uma matéria... Por exemplo, Bolsonaro foi esses dias para os Estados Unidos e foi esses dias para... Para os Estados Unidos e esses dias ele foi para... deixa eu ver, para onde foi? Para Israel. Com o Chile também. Bom, eu pergunto a vocês, desses jornais da esquerda, você viu algum jornal da esquerda, pelo menos, falar alguma coisa de bem do Bolsonaro? Não, você não viu, ninguém viu, eu não vi. Nós só vimos um ataque, uma acusação, uma crítica. Porque eles não estão preocupados em informar para você o crescimento. O Bolsonaro fez um negócio lá dos aeroportos. Pouco foi falado. A mídia até falou, não vou dizer que não falou, mas pouco foi falado. Deram mais atenção a acusações infundadas sobre o Flávio Bolsonaro. deram mais atenção à questão do Ricardo Vélez do que os fatos que interessam ao Brasil. Quais são os fatos que interessam ao Brasil? Os aeroportos estão rendendo dinheiro. Contaram a história pela metade da base de Alcântara e ainda distorceram os fatos. Não falam no lucro e no crescimento que isso vai trazer ao país. Eles não falam. Criticaram. Colocaram lá Bolsonaro como vassalo. Olha só que legal. Vassalo dos Estados Unidos. Essa é a mídia. Agora você vai numa entrevista dessa aqui. Aí você vê um cara como Augusto Nunes fazendo perguntas ao Bolsonaro. que refletem o que nós esperamos. E aí você tem que bater palmas pra um cara desse. Você tem que bater palmas pra Jovem Pan. Infelizmente, nós temos lá o Vila, né? Que é um cara historiador, é intelectual. Não vou discutir esse mérito dele, não. De jeito nenhum. Mas, infelizmente, tá subindo a cabeça dele algumas coisas que, às vezes, ele acaba metendo os pés pelas mãos. Ele acaba metendo os pés pelas mãos, né? Ele não consegue entrevistar, fazer uma entrevista mais coerente, né? Tudo dele é meio que capcioso. Parece que a mídia hoje, parece que ela vive da desgraça ou da mentira. E é por isso que Bolsonaro e o apoio isso. Vai na rede social, vai no Twitter. Porque ele fala o que ele quer e acabou. E aí quem quiser distorcer, distorce. Mas ele falou. E o pessoal, o público de bem, vai entender o que o cara tá falando. Né? Vai entender o que o cara tá falando. Toda semana, quinta-feira, ele, 8 horas da noite, faz uma live. Presta esclarecimento de pelo menos 20, 25 até meia hora ao Brasil. Gente, isso é maravilhoso, cara. Isso é uma coisa bacana. O presidente que vem prestar esclarecimento. O presidente que toda semana tá lá, ó, falando para os seus eleitores, para o Brasil. Um presidente que busca se envolver com o país. Que sai do esconderijo da cama, da câmera de televisão e entra no foco da rede social. Tá todo mundo, onde todo mundo pode perguntar, onde todo mundo pode falar. Quer dizer, na entrevista você lê e você só vai... O que você vê na entrevista? O cara pergunta, o presidente responde. O cara é malicioso. O presidente tem que dar um nó para poder responder direito. Mas aí o cara depois vem com a TV e você fica naquela. Aqui não. Ali o presidente tá aberto pra você. Você vai lá no Twitter dele, você posta o que você pensa. Essa sua pergunta, você posta, você fala... Isso é bacana. Aproxime o povo do presidente. Tirou a barreira que tinha antes, que eram as televisões. Tirou, o povo tá tendo mais acesso ao presidente. E isso é legal pra nossa democracia. Nem Lula, gente, teve essa proximidade com o povo. E o PT tá ferrado com isso, porque eles não tão sabendo usar essa tecnologia a favor deles. Tá usando contra eles. Eles acham que tão usando contra Bolsonaro, mas estão usando contra eles próprios. Porque usam isso pra atacar, usam isso pra acusar, usam isso pra ofender, pra... Você entendeu? Quando, na verdade, eles poderiam estar usando isso pra o bem do país. O PT, infelizmente, nunca vai conseguir enxergar isso. Pra o PT hoje voltar a ser um partido que cai nas graças do povo, ele tem que mudar radicalmente o seu estilo. Deixar a corrupção, se tornar honesto. Parar de brigar com o governo e ajudar a governar. Não precisa concordar com tudo. Mas basta apresentar propostas coerentes que ajudem a crescer o país. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, põe de lado, né? Vamos voltar pra questão da mídia. Então, gente, tá a entrevista aí. Bolsonaro falou de tudo um pouquinho. Falou dos ministros, né? O que ele pensa, o que ele acha. Falou dos ataques que recebeu. Enfim, a questão é uma só. Bolsonaro é o cara. É o presidente que o Brasil precisava. Acesse o canal aí, vai na descrição. Clica no link. Acesse o vídeo. Assiste ele. Assiste, gente. Até você... Assiste você também. Para de ouvir só o que a esquerda fala. Vai ver o que o cara tá falando, depois você pesquisa o que o cara tá falando. Vai fazer bem pra você. Você vai se estressar menos. Quem sabe até você não vai ver que o Brasil realmente tá crescendo. E essa agonia, esse estresse que você vive aí, não desaparece um pouco. Porque a esquerda é assim. Trabalha na imposição do medo. Impõe o medo na sociedade e obriga a sociedade a abraçar as causas dela. Bolsonaro tá tirando esse medo do povo. E fazendo com que as pessoas descansem, relaxem um pouco mais. A esquerda não quer isso. Mas, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Fui. Fui.